Olá pessoal tudo certo então hoje vamos aqui no Strava por exemplo para quem por engano vai lá e apaga uma atividade você vem aqui sem querer deleta mas a atividade já está no site do Strava ok você foi lá e gravou passou do seu aplicativo do Strava ou passou o arquivo de preciso que você gravou em outro em outro aparelho tá aqui no site do Strava você vai lá e deleta o que que você precisa fazer você precisa mandar um e-mail aqui ó vamos mostrar a não tem esse e-mail mas eu mandei o e-mail em português tá vamos ver se tem aqui aqui ó mandei para suporte arroba Strava ponto com eu mandei em português mesmo eu quero atividade dia 25 do 1 seja restaurado porque apaguei por engano isso é um fato real oficial é real fiz isso de verdade o que acontece lá isso foi no dia 26 no dia 31 então basicamente uma semana e isso não é rápido tá devido ao ao número de pessoas né que mandam tickets para para o Strava então aqui ó Hello Marcos I was able to add a tip back to your account sorry for the inconvenience sorry for the inconvenience não eu que fui idiota e apaguei sem querer certo norte-americanos são realmente todos super educadinhos tal não eu fiz a canhada e você me ajudou muito ela mandou o link aqui ó que é essa trilha que eu tô falando para vocês aqui por causa do polar M430 esse lixo podre você joga no lixo e o lixo faz assim não 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 eu recebo lixo lixo plus plus não é comigo então por favor não comprem polar M430 é um lixo não vale a pena a merda o que aconteceu o que aconteceu não gravou a trilha o gpx foi lá lá marcou só a quilometragem essa aqui ó tem os batimentos cardíacos que não são verossímeis porque eles não não marca corretamente são dados absolutamente e reais somente no spinning né que eu vou lá e começa a ver turbo não consigo falar tô lá sei lá sei lá 90 95 por cento e o polar tá marcando 50 por cento é um lixo mas aqui eu queria mostrar que vocês podem recuperar mas fácil eu tô com meu 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 treino minha atividade no aplicativo eu não passei para o site e eu apaguei sem querer que e aí e aí que não tem o que fazer você apagou no aplicativo antes de passar para o site eles não têm condições de buscar então você só apaga do seu aparelho quando você for no notebook no desktop entrar no strata e viu sua trilha pode lá no seu smartphone e apagar que vai estar seguro aqui certo então essa dica para os que efetivamente vão lá e apagam sem querer é que esse aqui eu vou colocar porque eu consegui recriar minha trilha vamos ver se ela a trilha tá aqui eu tô tirando da bike oficial porque eu uso para verificar vamos ver aqui entrar para o meu perfil então não fique não criem canicos tá será que eu tava fazendo será que olha olha isso aqui tudo baixinho a janeiro a gente começou mega power muito acima da minha média mas não anda nada aqui ó esse aqui eu esse aqui é o esse aqui é o pedal oficial que eu consegui restaurar não é brinquedo não principalmente essa montanha aqui ó não é bolinho mas não tem nenhum bolinho você vê aqui ó tudo montanha nossa senhora tudo montanha para tudo quanto é lado aqui nesse na serra de japim bom já tô até desviando do assunto então é isso pessoal isso foi o vídeo mostrando você apaga a trilha como é que faz é assim que faz correto aí espero ter ajudado não sei que por engano tenha apagado a apagado a trilha sem querer e quer de volta e não fez backup certo é isso até o próximo vídeo deixe aqui seus comentários se inscreva no canal se ainda não se inscreveu aqui todas as nossas redes sociais é tudo conteúdo animal é isso e até o próximo vídeo fui é é é é é am